Olá gente, eu sou a Camila e hoje eu convido vocês a rezarem a oração do Pai das Misericórdias. Então vamos juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Ó Deus, que enviaste vosso próprio Filho pela redenção do mundo, concedendo-nos o Espírito Santo que nos faz aclamar, Abba Pai, confirmando em nossos corações que somos filhos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Pois como filhos, cremos que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Espírito Santo, vinde em socorro da nossa fraqueza, pois nem sabemos o que pedir. Intercedei em vosso favor. Quero rezar por todos os desempregados e por todos que estão vivendo nesta pandemia, para que o Pai das Misericórdias tenha misericórdia de todos. Em tudo isto, somos mais que vencedores. E como gente, hoje é o terceiro dia da novena, eu convido a vocês a pegarem em Lucas 15, capítulo 15, versículo 17 a 20. A fome era tanta, que ao alimentar os porcos, ele desejava comer o que eles comiam, mas nem isso ele podia. Por fim, ele começou a pensar. Quantos empregados do meu pai tem pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Já sei, voltarei para a casa de meu pai e direi. Meu pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço mais ser seu filho, mas me trate como um dos seus empregados. Sem pensar duas vezes, partiu em direção à casa do pai. Vamos falar um pouco sobre o que essa passagem falou? Então, gente, nessa passagem, Lucas está querendo narrar a história do pai que acolheu seu filho. Então, nessa hora, o seu filho pródigo, ele já tinha, ele estava no celeiro onde os porcos estavam. Só que lá, nem isso ele podia comer. Porque, como o pai estava faltando comida, tinha pouca comida também para os porcos e os porcos também não deixavam ele comer. Então, ele pensou assim, ele recapitulou, porque na verdade ele tinha que ter feito isso antes de ir. Mas ele recapitulou e percebeu que antes de ele partir, ele viu que tudo que os seus empregados, os empregados do pai dele tinham, eles comiam com muita fartura, eles tinham muita comida. Então, lá, ele falou assim que ele não merece mais ser tratado como filho do jeito que ele foi. E ele saiu como se ele achasse que o mundo onde ele fosse, ia ser melhor. Então, ele acabou que ele ficou sem comida, sem dinheiro e pensou em voltar para casa. E, diante disso, eu convido a vocês a rezarem, fazer uma oração comigo. Eu e você somos filhos amados de Deus. E, nisso, Jesus, ele é todo misericordioso e ele nos ama. Por isso, ele vai abrir os braços para nós e vai falar muito obrigada, meu filho, porque você voltou para mim. E, antes da gente fazer as coisas, eu convido a você a pensar antes de fazer. Porque nem sempre a gente acaba fazendo, saindo de uma hora para outra, falando de boca para fora. Mas nem sempre a gente tem que fazer desse jeito. Pensa antes de falar, pensa antes de fazer. Porque, às vezes, você vai acabar que nem um filho pródigo, sem nada para comer, sem comida, sem lar. Fica lá que nem no celeiro dos porcos. Nem comida dos porcos ele podia comer. Então, agora, vamos rezar um Pai Nosso? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nosso o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Como era no princípio, a glória é sempre. Amém. Então, gente, agora eu também convido a vocês a fazerem a oração do Pai das Misericórdias comigo. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Neste momento, gente, eu também quero pedir pelas pessoas que estão desempregadas, que estão pedindo um emprego, para que o Pai das Misericórdias agora atenda a elas, escutem o que elas estão pedindo, porque é muito difícil, está difícil diante desta pandemia. Mas nós temos que pedir, porque o Pai das Misericórdias vai nos atender. Acolheste o povo que veio cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados e enxugai as lágrimas aqui derramadas. Amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dá-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos.